Devolve a bicuda! Vou apagar esse incêndio. Fale comigo, filha de Tanaga. Nada a dizer. Se eu conseguisse, eu faria um gesto, mas estou com as mãos atadas. E falta, sim, do jeito do seu povo. Não sentimos sua falta. Superamos você há milhares de anos. Ei, tudo ao seu povo. Por que me abandonaram? Não te abandonamos. Te expulsamos. O preço por seus favores era muito alto. Meu tributo era justo. Eu ganhei a fé de vocês. É mesmo? Qual o preço justo pela alma de meus ancestrais? Cara de Cobra rouba almas. Devolve alma de Grande, cara de cobra. Senão Grande esmaga. Ouviu, Grande? Devolve! Cadê a alma do Grande, cara de cobra? Diga para o Grande! Diga logo! O Grande esmaga! Eles pararam de atacar. Eles estão fugindo. Eu acho que posso selar a penda contra o dente, mas preciso de algo para servir de lacre. Mas o que é grande o bastante para... Ah, acho que certo. Vamos achar os outros. Vamos achar os outros. Eles são fortes. Zuma! 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 Grande deve estar perto para a cara de cobra lutar tanto. Grande mostrengo feio não vai deter Grande. Grande mostrengo feio não vai ter.